E aí galera, gamers, beleza? Olha só mais uma coisa que eu adquiri na Load Games, galera. Olha que controle lindo, um item Winter Forces. Beleza, galera? Eu vou mostrar aqui pra vocês mais uma coisa que eu adquiri na Load Games. Olha só os controles do Xbox como são bem da hora, velho. Deixa eu ver se dá pra focar. Olha só, velho, os botões branquinhos, ó. Dentro é o X, Y, A e B cinza. Os analógicos aqui, show de bola, os gatilhos, né, que estão melhorados aqui, ó. Como eu sempre gostei de falar pra vocês, eu gosto de falar os triggers. Beleza? Nomezinho Xbox. Essa partezinha aqui, ó, de trás, antiderrapante. E galera, tá aqui, ó, pilhas, né? Beleza, pilhas. Mas, pessoal, se vocês tiverem problema com pilhas, olha só aqui, ó. O que é que eu peguei também na Load Games, ó. Um carregadorzinho, ó. Original Xbox. Isso daí varia onde vocês quiserem comprar, de 90 a 120. Vocês podem pegar aí, é... Também aí na Load Games, beleza? Pronto. Tá aí, galera, ó. Show de bola, ó. Controlizinho. Ah, não, não quero pilha, pilha. Tá aí, ó. Não tem problema, velho. Eu acho até melhor que o do Playstation, essa parte, devido que lá é embutido, né? O carregador aqui, não. Você tá dando pau, não tá carregando, tá viciado a bateria, você troca. Pilha recarregável. Tem pilha aqui, duração. Mas não tem... Só tem soluções, beleza? Esse daqui, mostrando pra vocês aqui, bem rápido, esse vídeo, ó. Entradas em AP2. Como é que é esse novo controle aqui do sincero, beleza, galera? Olha só. Winter Forces. Vocês podem dar pra vocês lerem aqui. Winter Forces. Controlizinho. Show de bola, primeira dama. E é isso aí. Um salve pra todos vocês. Só mostrando pra vocês aqui mais uma coisa que adquirei lá na Load Games. É só falar com o Jorge todos os links na descrição do vídeo. Fui, valeu, falou. Tchau. Mas sabe o que meus irmãos teres. Olha lá, toda animadinha, olha lá. Perdeu. Tá louco. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma